O mundo mudou e nós precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor, ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias, queremos evoluir, queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CD. Boa noite, galera! Boa noite! Maggie, você está verde aí, Maggie? Eu estou! Estou de verde hoje também? Eu sou de Heineken hoje. E olha que coisa mais linda! Eu também estou de verde. Nosso convidado especial, Antônio Neves. O Country Manager, é isso? Olha isso! Eu não sei, dizem que é essas coisas todas aí. Mas eu não sei se é Country Security Manager, Vice Chairman, sei lá eu o que é. Mas o que eu sei, Maggie e Kelly, é que eu sou amigo dessas duas. Esse é o maior título que alguém pode ter. Yes! Estou esperando você visitar o Rio de Janeiro com essas lives maravilhosas que eu estou acompanhando todas. E eu quero passar superchat ao vivo agora para vocês, com direito a Heineken. Olha, alguém aqui, pelo amor de Deus, retribui o superchat nesta live. Eu acho bom, acho bom, hein? Bom, gente, para começar, mais uma terça-feira, sete e meia da noite, e nós aqui juntinhos com você, e mais do que especial, recebendo essa pessoa maravilhosa, esse querido, que faz tanta diferença no nosso setor, esse grande profissional, especialista, e o mais legal, o mais legal de tudo, o parceiro de Heineken, eu tenho agora uma pessoa que vem aqui, especialmente, falar com você, tá? Eu volto daqui a pouquinho, eu volto já já. É especial, vamos ver. Junto aqui, vem junto, abaixa. Peraí. Neves, obrigado por você tomar conta desse livro tão precioso para nós. Juliano, depois dessa, Meg, eu tenho até que mandar uma carga extra aí. Eu acho bom, eu acho bom, viu? Acho bom você começar a preparar isso para nós aqui. Olha, quando eu falei, né, que eu ia entrevistar você, a turma aqui de casa, você vai ver no chat, tá cheio de fã. Que isso? Tá cheio de fã. E o mais legal de tudo é assim, a gente precisa falar isso para você, não é que você está fazendo a diferença, você faz a diferença, mas a Heineken na vida da gente faz muita diferença também. Minimamente, deixa o pessoal mais feliz, né? E a gente tomava tudo que era tipo de cerveja. Quando apareceu a Heineken, nossa, todo mundo mudou para a Heineken, né? Então, assim, você vai ver uma galera nova aí, aqui em casa eu tenho no mínimo uns quatro engradados só de Heineken, e ele brinca com esse barrilzinho que vai para lá e para cá, vai para a praia, volta para a praia. Mas era isso, a gente quis fazer uma homenagem, uma brincadeira carinhosa com você, né? E aí vamos passar agora para a nossa amiga ver o que está acontecendo nesse chat, por favor. Antes de fazer aqui, consultar o pessoal aqui, o Juliano morre de vergonha, ele nunca apareceu numa live nossa, ele morre de vergonha. Nunca, nunca. É só o Neves mesmo para fazer esse aê todo aí, olha. Só o Neves. Ô, Meg, eu pedi para a minha assistente, que eu não divulgarei o nome por razões óbvias aqui, trazer o meu barrilzinho aqui, ó, vou mostrar já já o meu barrilzinho aqui. O Juliano vai pirar, vai pirar, mas lá eu já estou trazendo, ó, minha assistente acabou de trazer o meu barrilzinho, olha o meu barrilzinho. Nossa, que fofura, é um rádio. É uma caixa de som, que legal. Que da hora, meu, que legal. Ó, com a M, FM e tudo mais, ó. Olha, se você começar a vender isso aí, meu amigo... Olha só, esse aqui, o Juliano já pirou, hein? Já pirou. Já pirou. Vamos encomendar, Meg, vamos encomendar já. Já está vendido o ingresso. Pouco as pessoas já viram, viu? Fica aqui em casa, porque é uma briga, todo mundo quer, sei lá, encostar a mão. Fica na live até o final, vai concorrer a essa caixa de som. Não vai, não, essa filha única. Mas é, você sabe que é engraçado, né? Porque tem marcas que a gente pega carinho, né? Eu me lembro, quando eu era criança, a gente tinha um carinho especial pela Calói. Então, todo mundo queria Calói, era Calói, era Calói. E era um carinho. E eu não sei, mas eu imagino, assim, vendo a Heineken do jeito que está indo, prosperando, né? As pessoas curtem ter as coisas da Heineken em casa. Então, por exemplo, outro dia ele viu, ele ficou louco, foi uma cervejeira, é isso que chama? Eu não sei, uma geladeira de cerveja. Ele quer comprar uma da Heineken, eu não deixei, porque é caríssima. Eu falei, não, não, pera, pera, pera. Ô, Meg, você guarda tesouro em qualquer lugar? Não, tem que guardar no recipiente apropriado. É isso mesmo, é isso mesmo. Mas é carinho, né? É um carinho que a gente tem pela marca, né? E a gente quis fazer essa brincadeira contigo, porque eu falei, não posso perder essa oportunidade, né? E aí, vamos ver o chat, como é que está esse chat, para depois a gente começar aqui as... Vai que estou acalmando o coração aqui, que está com essas duas. Olha que missão difícil, viu? Coração palpita, gente. Vamos lá. Eu vou trazer um negócio, sabe aquele negócio de coração, de medir, batimento cardíaco? Eu vou começar a colocar em vocês, os convidados. Acho legal, acho legal. Acho que eu tenho aqui, vou colocar aqui. Para ver quanto que está os batimentos cardíacos, porque é muita emoção, né? Ó, estou colocando, vamos ver. Hoje a gente está com o Paulo de Portugal, que está aqui, da QEHSR Recrutamento. O Paulo vai estar na live do Talcata de Mestre. Essa semana, essa semana vai estar lá. Que legal, Paulo. Paulo. Rita Larutti, a minha amiga também. Oi, Rita. Beijo. Beijo, minha amiga. Comandante Álvaro Bassim. Adoro o comandante Álvaro Bassim. Conheci pessoalmente semana passada, beijo. Vandernil, Alves de Souza, Renato Buiu. Amigos e amigas, terça-feira é nossa, tudo de bom. Renato, Buiu, beijo. Cristiano Santos, boa noite. Ele, Bebe Heineck. Elisângela, Bebe Heineck. Olha, 73, gente. Sem nada. Está controlado. Está controlado. Paulo também, boa noite, Paulo. Grande expectativa. Elisângela, que trabalha com você. Um beijo. Eu falei, Elisângela, Bebe Heineck. Eu falei, Elisângela, Bebe Heineck. Paulo, Bebe Heineck. Wanderson, Bebe Heineck. Todo mundo. Vem cá. A Aracazu também está aqui. Evaldo Ribeiro. Boa noite a todos. Belém do Pará. Boa noite. Milena. Adriana. Beijo, Dri. Boa noite. Maravilhosa. Beijo, Dri. Está sempre com a gente também, com vocês do Takara também juntos. Os meus sobrinhos entraram. Olha lá, os cachaceiros, tudo entra. Djalma, Emerson, Mário. Beijo, Rodrigo. Eduardo, Balca. O Neves está parecendo o Cebolinha. Olha cá, olha, Neves. Antes do Takara tinha mais cabelo, viu? Rodrigão. Beijo, Rodrigão. Teve, vizinho, eu acho que o orgulho de Djalma Alci, Antônio Neves. Rita também falou. Rita maravilhosa. Rodrigo Camargo, estava com saudade de você. Boa noite. Incrível gestora. Convidada também do Neves. O Neves caiu ou não? Está aí. Não. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Heineken? Ele bebe Heineken? Ah, Zé, lógico que bebe. Olha lá. Ele quer um barril. Ele quer um barril desse também. Kleber, Djalma, Maria, Marcelo Lina, boa noite a todos. Kleber Silva, Evaldo, Colete, passando para dizer um oi geral, impossível não entrar. E o nome do livro, Colete? Qual o nome do livro? Pois é, meu amigo, pois é. Como é que nós vamos sortear, né? Que agora tem uma... Essa live aqui, vou te falar, está recheada de surpresas. Nós vamos fazer hoje um sorteio do livro do nosso amigo Roberto Colete. Você já imaginou que emoção você ser sorteado? Somente 55 livros. Tem que ficar no final, é. É, tem que ficar até o final, porque vai ter uma pergunta aí, vocês vão ter que responder. Só que eu não vou fazer a pergunta agora, não. Quem ficar no final, eu faço a pergunta e aí vocês respondem. Quem for o mais rápido, ganha, hein? O Buiu, você sempre ganha, né? Os sorteios lá do Café com Segurança. O Buiu, o Buiu... Vai ter que ficar de castigo aí. Que história é essa que há 13 anos atrás era parecido com o Rick Marti? Conta essa história pra dizer. Olha, o duro de chamar amigos é isso, né? Esse é o duro de chamar amigos. O Kleber é um grande parceiro, trabalha aqui com a gente também. Já trabalhei em outras épocas e o cara dançava aí, Rick Marti, pra tudo que é lado. Só que ele tá... Sabe quando você projeta? É essa coisa aí, né? Mas deixa pra lá. Eu conto no bastidor, o Kelly. Não vou contar no ao vivo, mas pra não virar arma contra mim mesmo. Ó, o Mário, o Marinho, meu sobrinho, que é Mário Túbero, tá falando que lá em São Simão é só Heineken também, hein? São Simão Goiás ou São Simão São Paulo? Não, São Simão São Paulo. O meu marido é de São Simão. E o Mário mora em São Simão. Tudo São Paulo, é. E o povo lá bebe só Heineken também. Não tem como beber diferente, né? Ah, não. Bom, gente, eu tô muito feliz. Nossa, que emoção que tá aqui com você, Neves. Mas antes da gente passar pra frente, eu sei que tem muita gente aqui que é gente nova, gente que não conhece você tão bem como a gente conhece, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho pra gente da sua carreira, né? Contasse um pouco da sua história pra gente, pra gente já emendar nosso tema de hoje, que é a inclusão das mulheres no setor de segurança, tá bom? Aumentou o batimento. Aumentando. Essa aqui é a emoção de estar na live, ó. Só vai subindo, ó. Fica à vontade. Obrigado, Meg, pelo convite. Kelly, é uma satisfação estar aqui nessa live. A gente que vem brigando e vem sempre querendo mudar o patamar da nossa área de segurança por melhores salários, melhores benefícios e, obviamente, por um amplo reconhecimento da nossa categoria, né? Não é um ativismo político isso aqui, mas a gente sabe que, infelizmente, a gente ainda tem muito a avançar pra um grande reconhecimento da importância. Afinal, hashtag, somos essenciais. Eu começo minha carreira no Exército e não vou falar muito quanto tempo pra demonstrar a idade. Pessoal, deixa o pessoal achando que são 20 e poucos anos, está ótimo assim, não de carreira, de idade, né? Mas eu começo minha carreira no Exército. Fui surpreendido por um processo seletivo que, sinceramente, não sabia muito o que era. Nem a vida sabia direito, né? E aí, eis que vem aquele momento do Exército que todo jovem fica com aquele temor ali, né? E aí eu fui procurar um tio meu, que, na época, ele era coronel. Hoje é falecido. E eu fui lá pra ele, aquela famosa carteirada pra dispensar, né, Meg? Ô tio, tô rindo tal daquela dispensada. Isso não existe, né? Não existe hoje, não existe naquela época. E aí ele falou assim, meu, você já tá na faculdade? E eu já cursava engenharia na época. E ele falou assim, olha, por você estar na faculdade, vão te designar pra um processo de um curso de oficiais. Mas, assim, não é certo que você entre, né? É o concorrido e tal. Mas se participar desse processo, necessariamente, é mobilizado você estar. Então, se eu me tornaria soldado. Então, eu falava assim, puta, não dá pra errar, né? Não dá pra falhar. E aí eu fui entendendo o que era aquilo. Não sabia, de fato. Mas eu fui movido por uma... Naquele momento, né, Meg? Assim, se eu atravessasse tudo aquilo, Kelly, no final do curso, um ano depois, eu ganhava uma espada. Eu achei bacana. Achei bacana, né? Menino sempre gosta desse negócio, né? De bater no outro. Coisa estranha, né? É, porrada e bomba, né? Porrada, aquela coisa. Tiro porrada e bomba. Mas aí, à medida do processo seletivo foi avançando, eu fui vendo que o negócio era um pouquinho mais embaixo. Então, tinha prova, teve prova, teve exercício físico, teve todas aquelas partes eliminatórias. E aí, num grupo grande de seleção, 30 alunos foram escolhidos. Foi um processo seletivo. Na época, acho que foram quase 6 ou 7 mil pessoas que estavam no alistamento. E desses 6 ou 7 mil pessoas, 30 pessoas nomeadas para ir para o curso de oficiais. Aí, no curso, você fala assim, uau, cheguei aqui, legal. Não, uau nada. Vai estudar, vai ralar, vai puxar, vai entender o que é. E, assim, cada prova, assim, uma é prova por décimos. Assim, se você tirou 9.5 e o outro tirou 9.6, a tua classificação cai drasticamente. É muito concorrido, né? E você tira muitos aprendizados, muitos ensinamentos disso, né? E com aquela cultura que não é muito diferente da área de segurança, que sempre fazendo muito mais com sempre muito menos, né? Então, isso daí já traz o quartel. Aí, fui, fui. Acabei o curso, foi bacana, fui classificado, voltei, servi o meu período lá. E aí, à medida do meu período, eu fui, assim, uma hora cabe, eu era temporário, né? E aí, eu fui concorrer a uma posição numa empresa de segurança multinacional. Não vou falar o nome para não fazer o jabá dela, mas é uma que tem um carrinho amarelo de transporte de valores. Fui lá fazer a lá e passei lá. Passei no processo seletivo. E uma loucura, porque eu fui nomeado aquela posição de supervisor porque eu era oficial do exército. Olha que loucura. Olha, como pode, gente. Como era, né? E eu quero falar um pouco disso, porque a segurança tem uma raiz muito forte. Era muito carente. E era muito carente também. Pouca gestão, muito chutebol, porrada e bomba. E a gente ainda sofre muito com isso. E talvez aí seja uma das chaves do pouco ou baixo reconhecimento da nossa carreira, profissão e área. E eu lá passei seis anos no transporte de valores. Vi muita coisa boa. Vi muito mais coisas ruins. Alguns sequestros de amigos. Alguns colegas que a gente acabou perdendo na operação. Transporte de valores é algo muito intenso mesmo. Não foi bacana. Tive no final do período aí um problema que não foi legal. O problema comigo mesmo de equilíbrio emocional e tudo mais é muito intenso. E aí, legal, respirei isso aí. E zero vergonha de falar isso, porque é importante se cuidar. Aí fui a primeira posição logo disso já foi como coordenador numa empresa de bebidas, a Coca-Cola. Ah, eu te conheço de lá. Você acredita? Acredito. Lá eu entrei nesse universo. Você conhece de lá. Lá eu entrei nesse universo da bebida. Vamos falar baixo aqui. Vamos falar baixo aqui. Vamos falar baixo. Mas também você só trabalhou em cabeceira, né, negão? Porque aqui em casa também rola uma Coca-Cola aqui. Como é que eu vou te falar? É uns 4 mil de Coca por dia. Olha só. Eu deveria ser sócia da Coca e também da Heineken. Aliás, a gente deveria ser sócia, Meg. Porque eu levava o seu dinheiro e depois comecei a levar a Coca. Olha só, né? É, mãe. E agora a Heineken. Eu não consegui transportar nada. Aí, depois da Coca, tive uma passagem por uma outra multinacional de eletrônico. Assim, nervosíssimo. Porque a gente lá produzia HP, Sony Vile e Apple, né? E a gente fazia... Só, só. Alto valor agregado. Alto valor agregado. Aí passei numa empresa de treinamento pequeno e aqui estou eu na Heineken. Em abril faço 10 anos. 12 de abril faço 10 anos de Heineken. Você pegou esse aqui, então, eu sinto. Você pegou esses palos. Esse é o Neves. Agora eu falei 10 anos. Não façam a conta inversa, hein? Pelo amor de Deus. É o que eu vou fazer. Esse é o Neves. E um apaixonado pela área de segurança. Pai de uma pequena de 5 anos. Não vou falar o nome aqui. Pode ser que seja aproveitado por alguma coisa. Hashtag fica a dica. Marido da Rosângela. Um cara que ama a segurança. Ama, ama, ama. Apaixonado pela área de segurança. E que acredita que gestão de segurança é coisa séria. E não tem espaço para chismos. Nem para pessoas que acham que podem fazer. Tem que estudar. Tem que ter o TBC, né? Sabe o TBC, né? O Meg e Kelly. Tempo de bunda na cadeira. Vamos lá falar a verdade. Estudar bastante para que a gente proteja as pessoas. Para que a gente proteja as empresas. E a reputação de onde a gente está. Ô Neves, conta para a gente. Eu já sei, né? Porque você já me contou. Mas eu não consigo falar tudo o que você já fez. Mas quantas faculdades e quantas pós você já fez? E você está fazendo. Ainda que eu sei que você deve estar fazendo, né? Porque o ano passado ele já estava fazendo. E eu vi que ele... Eu falei, esse daí é louco mesmo. É maluco. Então para. Esse é maluco. Mas tudo bem. E aí? Eu estou fazendo aqui, ó. Está até bacana. Deixa eu ver se eu acho minha carteira. Não estou... Estou achando. Aqui, ó. Estou acabando. Está acabando. Agora em agosto eu acabo, né? Acabo a terceira. A terceira faculdade. Aqui, ó. Estou fazendo gestão de segurança. Meg, gestão de segurança. Gestão de tecnólogo de gestão de segurança. Estou fazendo formação. Por onde você está fazendo essa? Estou fazendo na Unip. Estou fazendo na Unip. É bom você dar essa dica para a turma que está assistindo aqui. É legal. E assim, fiz administração. Fiz, né? Cursei direito. Fiz aí e tal. E agora estou fazendo tecnólogo aqui em segurança. Maravilha, cara. Parabéns. Por que eu estou fazendo? Porque assim, é... Eu quero ser... Eu sou da segurança. Eu fiz também, né? Eu fiz também. Não, o que me questionaram, sabe, Meg? Mas você já não é administrador? Sim, sou administrador. Mas se eu quero falar de segurança, eu tenho que ter tudo de segurança. Isso. E me faltava um tecnólogo. Então, fui fazer o tecnólogo. Eu sabia que eu tenho vontade de fazer segurança do trabalho também. Voltar lá na segurança do trabalho. Então, aí eu já não gosto muito, tá, Kelly? Nada contra. Mas a gente se encontra na porta de emergência. Um querendo abrir e outro fechar. É, isso aí. Eu gosto. Eu gosto também. Eu gosto também dessa parte. Fiz quatro pós, Meg. Acabei a última. Então, olha isso. Agora. E eu quero acabar esta faculdade para poder fazer mais... Eu quero fazer uma de projetos agora. Ai, que bacana, Neves. Que bacana. Eu fiz de projeto na pandemia. Eu fiz essa de projeto. É bacana. Essa é legal. Essa é bacana. Tem uma lá na... É da USP, né? É uma pós de projetos. Não é a FIA. Não, não, não. Não é da FIA, não. É aquela do campus de São Carlos. Que é bem bacana. Depois que eu acabar esse tecnólogo, eu vou fazer. Muito bem. Exalc. Exalc. Ah, exalc. Exalc. Eu vou até por aqui. Que é USP, né? Que é USP. É importante você... O gestor de segurança tem que saber de projeto. Tudo é projeto. Tem. Tem. Mas é bom você falar, né? Por exemplo, porque o pessoal às vezes me pergunta... Que tipo de curso eu faço? Que nem eu fiz pós-graduação. Em gestão empresarial, de segurança, pela em Vimorumbi. Eu fiz na época... Eu fiz em 2007, né? E aí, agora você falou que tem a UNIP. É super importante. Tem a UNIP. Tem uma outra faculdade também de Curitiba também, que é bem legal, no Paraná. Também. É a UNINTER. Acho que é a UNINTER também. Que é bem colocada, bem falada também, né? E, se eu não me engano, ela é remota. Meg, assim... Quem faz a faculdade é o aluno. A faculdade dá o direcionamento. Então, cabe o aluno a mergulhar e aprofundar aquele tema. Agora, se você só olhar as duas primeiras páginas para passar na prova, não faz. Não perde seu tempo, não. Faz isso, não. Vai estudar, porque é importante estudar, né? E o pessoal tem muito preconceito até, né? De EAD, de faculdades não tão renomadas. Não faça isso. Nada a ver. Vai estudar, vai mergulhar. O Colete, nosso grande amigo Colete, está fazendo teologia. Então... Eu falei, Colete, o que você está fazendo de teologia? Ele falou, meu, eu preciso me conectar com as pessoas. Eu preciso de entender de fé. E vai estudar, vai ser feliz. Tem códigos importantes ali também na teologia. Todas as faculdades têm. Aliás, o direito nasce na fé, né? Mas isso deixa para um outro momento, né? Mas tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar sempre se capacitando, né? E a questão de idioma, Neves, você consegue navegar bem? Como é que funciona? Porque você trabalha muito com executivos e tudo. E eles te exigem muito isso também, não? Sim e não, ao mesmo tempo, tá? Sim e não. Mas antes de eu entrar nesse detalhe, estou vendo aqui, ó. Gosto daquela coisa do Teane, sabe, Meg? Tem mais pessoas assistindo do que o like. A conta não fecha. Então, vai lá e deixa seu like. Pega o aviãozinho aqui, ó. Manda para o grupo do balé, da igreja, do amigo, da padaria. Boa! Vamos subir aqui o algoritmo. Essa daqui eu não posso esquecer, Meg. Mas... Boa, boa, boa. O Ademir Bertone, fera, fera da segurança eletrônica. Meu amigo. Bertone, queridíssimo da área. A segunda língua... Ah, o Ademir fez comigo aí em Bimorumbi. Ele está colocando aqui, é verdade. Queridíssimo, é queridíssimo. É verdade. A segunda língua não é a segunda língua mais, né? A gente que está num mundo globalizado, a gente que recebe, vai, troca informação, não tem como fugir do inglês. O inglês é o básico. Básico, 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 né? Você pode, talvez, não ter toda aquela fluência nata, né? Mas você tem que saber se comunicar. Se você não souber comunicar, fica difícil até de estabelecer. Hoje, eu trabalho aqui na Heine, que é uma empresa multinacional. A gente recebe muito gringo. Então, há necessidade de comunicação. E a gente tem uns reportes que é para fora, que você precisa da comunicação, né? É fácil. Não. É automático? Não, não é. Mas você tem que fazer. E se eu não quiser fazer? Ok, tudo bem. Mas saiba que, infelizmente, a curto espaço de tempo, você não vai alugar a outras posições. Se está tudo bem para você, tudo ótimo. Seja feliz. E a gente tem que ser assim. Mas hoje é cada vez mais difícil. Eu estava num motorista de aplicativo aí na sua cidade, Kelly. Aí no Rio de Janeiro. Como? Não vem aqui tomar café comigo? Tem que tomar, viu? Você não tinha me convidado agora. Depois que eu vi da festa que você faz recebendo as pessoas em casa, eu vou te visitar que eu quero uma recepção igual da Meg, né? Mas, brincadeira à parte, um motorista de aplicativo de... Não vou falar o nome da empresa, mas aquela lá com a letra U, né? O cara, uma fluência incrível da língua inglesa. Estava com um gringo e a gente ficou conversando ali. E o motorista de aplicativo. Então, não tem mais profissão, né? Não tem uma segunda língua. Existe uma só. A minha pequena, que tem cinco anos, eu já falei. Ela precisa estudar. E pronto, né? E acabou. Se vai servir para alguma coisa, não sei. Mas vai para a Disney. Pelo menos para gastar o inglês. É. É isso. Mas você sabe que é engraçado? Hoje eu vejo que é tão natural essa garotada, os meus aqui de casa, por exemplo. É muito videogame. E eles jogam tudo em inglês. E eles não colocam nem tradução, nada. Então, eles já ouvem, já falam, já falam caramba, gente. E já nascem falando, praticamente. Isso é muito legal, né? Graças a Deus, né? Exatamente. Que a gente está tendo essa oportunidade, né? É isso aí. A gente não tinha tanta oportunidade. Na realidade, eu fui parar na aviação por conta do inglês mesmo. Comecei a fazer... Olha aí. Muitas pessoas com cargos de liderança fortíssimo ocuparam a posição inicialmente pela condição do segundo idioma, o inglês. É isso aí. E aí desenvolveu o lado técnico por uma necessidade de comunicação. Então, estuda. Eu ia brincar com você, que esse motorista de Uber aí, se ele está passando perto da onde eu trabalho, a gente já ia falar assim, quer fazer uma ficha? Quer participar do processo? Ele é de uma... Investe eu pago. Pode ficar tranquilo, amigo. Pagamos aqui o curso. Porque o inglês, amigão, ninguém tem inglês nessa empresa. Nessa empresa. Não é... Na cultura, né? Na cultura, na cultura, na cultura, né? A gente está vendo aqui, eu estou ansioso para entrar, está aumentando o batimento cardíaco aqui, porque eu quero falar das mulheres na segurança. Vamos lá, vamos lá. Vamos falar uma coisa antes. Como a gente... Desculpa, Kelly. Como a gente está bonito olhando aqui, né? Nossa, verde e verde. Ai, gente, eu estou aqui impressionada como a gente ficou lindo aqui. Bom, eu sou suspeita, porque eu adoro verde. Eu não sou palmeirense, não, tá? Mas eu adoro verde. A minha cor é preferida. A gente... Eu estava só para finalizar aqui. Estão me zoando aqui. Não, não estão, não. Oi, Maia. Veste, Maia. Maia, esse é o cara. Professor Anderson Maia. Bootcamp. A gente está vendo aqui, infelizmente, o desenrolar de uma guerra que está acontecendo. E você vê que os ucranianos dando as entrevistas, eles dão as entrevistas em inglês. É natural, né? Sim, é natural. Então, assim, como a gente tem um problema cultural que nos afasta de um mundo mais globalizado. Então, a gente tem que correr atrás. Mas, voltando ao verde aqui, antes da gente chamar o momento apoiador, o Garuti, o meu amigo Garuti... Oi, Garuti! Um beijão para você, Garuti. Ele fala assim, o Neves está marqueteiro com essa cor verde. É verdade, Garuti. Eu estou de EFTAG, a única empresa no mercado que vende vigilante home office no metaverso. E nós também. Estamos tudo fazendo propaganda da EFTAG. Tudo de metaverso. Depois a gente tem que acertar uma comissão aí, hein? Olha quanto era a gente que queria... Vai, Garuti, já manda o superchat aqui, ó, Garuti. A campanha está tocando aqui em casa. Tem Heineck chegando aqui. Opa, aí sim, hein? Gente, é muita gente aqui. Não dá nem para falar. Eu não estou conseguindo acompanhar. Larissa! Beijo, Larissa! Nossa, é muita gente. Gutenberg, beijo. Verdade, a Uninter é muito legal também. Eu tenho uma amiga aqui, a Tatiana, que fez aqui com a gente, professora lá, mestre da Uninter. Rodrigo Sá, beijo. Larissa, a Larissa Fonseca. Está aqui uma queridíssima. Larissa! É, outra queridíssima. Um beijo, Larissa. Booty Camper, ela também é Booty Camper. Booty Camper. Laudeni, beijo. Laudeni, beijão. Olha, sua live bomba. Sua live bomba, hein? Parabéns pela live. Mas nada consegue... Nada assim, é incrível. O Perda Zero precisa continuar tentando bater a... É a única de todas as... Tadinha do Osawa. Coitado do Osawa e do Machado. Osawa, vou trazer você aqui. Nós temos muita energia e você vai bombar na sua live aí. Pode ter certeza. Um pouquinho para melhorar a sua audiência, Osawa. Fica tranquilo. Vamos sim, vamos sim. Então, não esquece de deixar o seu like. Mas antes da gente continuar aqui, a gente vai pedir para vocês aguardar um minutinho, um minutinho só, nós já voltamos, que nós vamos ver o momento apoiador. É, tem que ter, tem que ter. Beijo. O momento apoiador, gente. Beijo. Você já pensou em quantos problemas pode ter em caso de roubo e furto ou até um incêndio na propriedade de seu cliente monitorado? A vida é imprevisível. Que tal ofertar mais uma maneira de seu cliente cuidar bem do seu patrimônio? O monitoramento com seguro visa proteger os locais monitorados e também atenuar as ações de responsabilidade civil contra as empresas de monitoramento em caso de intrusão e roubo de bens ou danos ao imóvel segurado de seus clientes. Ainda com uma ampla assistência 24 horas, ele pode ser contratado em todo o território nacional com aceitação para casa de veraneio e residência de moradia, empresas e condomínios com e sem portaria remota. Nós somos a Moninf Corretora de Seguros, com mais de 25 anos de experiência no mercado segurador. Acesse nosso site e siga-nos nas redes sociais para ficar por dentro de todos os nossos seguros voltados às empresas de segurança. Bom, a gente tem que falar, né? A gente veio aqui para falar do Tena, a inclusão da mulher no mercado de segurança e a gente está falando um monte de coisa, né, gente? Vamos deixar o Neves falando aqui? Eu já posso falar porque o diretor chamou nossa atenção. Alô, diretor? Tá tudo bem? Ele falou que a gente está muito empolgado hoje. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar meu som e aí você fala. Pronto, assim eu também não te atrapalho. Maggie, Maggie, eu tenho que falar às pessoas que estão no chat. Antes disso, eu vou agradecer o Garute que me mandou a minha garrafa. Pronto, agora para de encher o saco, Cavalco. Vamos tocar nossa live. Quem está no chat aí, Kelly? Olha, tem aqui, gente, é tanta gente que eu nunca vi uma live tão bonita como essa aqui, de tanta gente brilhante. Eu sei que vocês amam o Heineken, tá? Mas também pelas gestoras aqui da segurança. A nossa amiga também, né? Da minha amiga Maggie, com verde hoje. Ademir, um beijo. Antônio Garute, beijo. Anderson Maia, você está elogiando a Larissa, mas a Larissa realmente é linda. Larissa Fonseca. Professor Anderson Maia. Rodrigo Sá. Rodrigo Sá de novo. Carlos Guimar. Lucas Breni. Paulo Eduardo. Rodrigo Sá de novo. Carolina Maia. Alarme Monitorado 24. Cleber Silva. Um beijo para vocês. Muito obrigada de vocês estarem aqui. Nós agradecemos. Nós do CT Segurança, o maior canal de conteúdo de segurança da América Latina. Estamos juntos nessa. Boa. Bom, eu só vou falar uma coisinha. Você não sai daí, porque a gente vai fazer um sorteio hoje do nosso, é um livro do nosso amigo Roberto Poletti, no final dessa live. E quem responder a pergunta vai levar, quem responder primeiro vai levar. Mas a pergunta é só para o final, tá bom? Manda bala aí, Neves. Conta para a gente. Que negócio é esse de inclusão das mulheres na área de segurança? Vamos que vamos. Mas antes de eu começar, agradecer também o apoiador da Amoninf, que está nos apoiando aqui. Um grande abraço, Flávio, um queridíssimo, uma pessoa muito conhecida aqui do nosso setor. Tenho muito carinho aqui e esses apoiadores é o que consegue nos colocar aqui nesse canal da CT, divulgando, compartilhando e fazendo com que boas práticas sejam replicadas. Flávio, gratidão. Bom, vamos lá. O que é a inclusão de segurança feminina, né? Esse é um tema muito gostoso de falar. A gente, aqui onde eu trabalho, na Heineke, a gente começou um trabalho muito intenso. Não só de inclusão feminina, inclusão como um todo, né? Inclusão olhando toda a seara de sermos mais inclusivos. Mas o caminho que a gente traçou na segurança naquele primeiro momento foi sermos mais inclusivos com mulheres na segurança. E aí, Meg, eu fui estudar. Eu não sei se o número já atualizou. Eu torço para que tenha atualizado e para que esteja melhor. Mas há três anos atrás, quando a gente foi estudar esses indicadores, no último estudo de segurança privado, que é datado em 2019, lá indicava que 9,7% de todo o efetivo de segurança eram mulheres. É um número absurdo. E é um número, desculpe o português rasgado, ridículo. Porque a gente tem um mercado que hoje emprega cerca de 600 mil pessoas, estou falando de vigilância, com um grupo de praticamente 3 milhões de pessoas habilitadas, né? Entre reciclagem em dias e não em dias são formadas e 10%, menos de 10% eram mulheres naquele estudo. Eu espero que no próximo estudo, que deve sair ainda esse ano, esse indicador já tenha passado a dezena. E quem sabe duas dezenas para deixar uma sociedade um pouco mais equilibrada e justa. E aí, isso me tocou bastante, eu tenho uma filha linda, que esse ano faz cinco anos, e se a gente quer fazer com que o mundo seja um mundo melhor, mais equalitário, mais íntegro, nós temos que dar o nosso passo e tentar influenciar aonde a gente pode. E eu vi esse caminho das mulheres para que a gente adotasse isso. Inicialmente, a gente chamou os players que nos atendiam, e foi unânime, assim, uma cara de interrogação de todos os players. É, e aí alguns, ninguém foi contra, diga-se passado, porque a gente também trabalha com players, que são players grandes, robustos, né? Mas todos eles com uma cara de interrogação. É, tem certeza? Eu falei, tem certeza o quê? Né? Tem certeza? Não, vamos colocar mulher. E aí eu vi que esse tema não era tão automático. Assuntos básicos, infelizmente, olha só, assuntos simples, como banheiro, vestiário, condições estruturais, para que a pessoa fosse recebida com todo o respeito. Isso não tem e não é normal numa estrutura que está disponível para segurança. Então, quando a gente fala de inclusão, e eu estou registrando aqui, inclusão feminina, alguns passos antes de simplesmente olhar a mulher no mercado de trabalho, precisam ser observados e corrigidos. E sim, corrigidos, porque às vezes você não tem a estrutura adequada para que dê a condição de trabalho com respeito à dignidade e à condição humana. Ah, mas o homem não merece o respeito? Merece, mas é automático. E onde você tem um espaço de vestiário, você vai precisar ter dois. E tem que ter os dois. Você tem que ter essa estrutura espelhada para poder atender bem esses dois públicos. E aí nós começamos uma jornada e fomos estudar como fazer isso, como melhorar a nossa infraestrutura, como olhar, por exemplo, o que precisa ser feito, revisitar processos de segurança, porque você precisa revisitar. E ainda mais quando você está colocando, mudando a condição inicial daquele ambiente. É impactante. As pessoas ainda não estão acostumadas de ver a mulher na segurança. Graças a Deus está mudando, mas ainda não é tão natural. Sejamos sinceros e claros aqui. É verdade. É verdade. E aí a gente foi colocando isso. E aí a gente fez um grande evento, que era... Eu também não sabia, fiquei surpreendido, porque a gente foi estudar fundo. E vocês sabiam que existem colete balístico feminino? Sabia disso? Eu não sabia. Que curiosidade, né? Até três anos atrás, não sabia. Desculpa, desculpa, até te interromper, mas você causou agora até uma surpresa, porque, por exemplo, você está tomando cuidado, de cuidar, olha aqui, gerúndio, né? Da possibilidade da mulher estar nessa posição, mas você também cuida da integridade dessa mulher. Então, você não está colocando... Não, é só colocar lá. Isso. E é muito raro a gente ver isso. Porque, assim, eu trabalho na área há 28 anos e eu sempre questionei meus clientes. Olha, por que não trabalhamos também com a guardete ou com uma porteira? Ou com... Aí eu tinha esse questionamento do cliente, mas como? Como? Mas como? Mas a mesma igualdade de gênero. A única diferença é que a gente precisa ter um cuidado um pouco diferente, porque, lógico, que no ambiente masculino eu não vou poder colocar a mulher. Então, eu preciso ter realmente um vestiário para a mulher, um banheiro para a mulher, né? Porque ela não vai usar o mictório, né? E essa questão que você falou, por exemplo, do colete, é importantíssimo as pessoas saberem disso. E são poucos que sabem, viu? Poucos. Eu não sabia. E eu estudo muito segurança. E, assim, tem uma questão básica de colete que eu vou falar aqui. Todo mundo vai matar na hora. Bem simples. O colete feminino, ele tem bojo. Simples assim. E qual a importância do bojo? Evitar o afastamento. Claro, no tórax. Porque um disparo frontal, ele causa um vácuo e potencializa o dano à pessoa. Ele potencializa, injúria, ele potencializa, lesiona mais a pessoa. Então, não é só uma questão que a gente está falando de estética. A gente está falando de uma questão de segurança, de preservação de vidas. Vamos saber. Então, não é só, ah, mas o homem não pode usar o colete da mulher. Assim, colete feminino, colete masculino. Ponto. Acabou. E aí, esse é estrutural. Isso está pronto? Não. Não está pronto. Porque agora, aí você começa. Aí você tem toda a parte, inclusive, de mudar a cultura do ambiente que você insere o profissional de segurança. Ah, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Você tem que preparar o ambiente. As pessoas têm que respeitar que aquela vigilante é a mesma autoridade profissional, entenda, autoridade profissional do vigilante masculino. Porque há um, infelizmente, há um preconceito disso. E não há preconceito. Hoje eu falo, as mulheres, eu falo porque eu tenho a experiência de estar neste caminho há três anos. As mulheres trabalham muito melhor. Ponto final, né? Não tenha dúvida disso, né? E você tem que preparar. E aí, Maggie, Kelly, se você tiver uma pessoa acessando, independente de ser um funcionário, um prestador de serviço, um visitante, se fizer uma gracinha, como muitas vezes acontece, e acontece, não adianta a gente fechar o sol com a peneira. Qual é a política de consequência para isso? Ninguém pensa. Tem que estar estabelecido. Porque, senão, aquela pessoa, primeiro, se sente desrespeitada. Aquele ambiente que você preparou não é um ambiente sadio para que ela trabalhe e execute. E você criou um segundo problema. Você desrespeitou uma pessoa. Então, são pontos que, sim, o gestor de segurança tem que pensar. Uma vez que você passa por todas essas fases, aí você vê a segurança se transformando. Porque sabe aquela segurança que é muito natural? Até uma segurança militarizada, como eu vim de lá e grande parte do mercado veio. Aquela questão do homem, do espaço, sabe aquela coisa? Quando a gente tem uma segurança com um nível de inclusão e diversidade mais equalizada com a sociedade, a gente tem uma palavra chamada respeito, estampada como valor da sua operação. Aquela segurança, automaticamente, ela se torna uma segurança muito mais próxima daquela sociedade e muito mais humana do que aquela segurança do não, não pode, não deve, não faz. Aquela segurança que afasta. E aí, só para concluir, porque eu estou vendo a cara da Meg e da Kelly com um monte de interrogação, hoje nós temos várias pessoas que vão nas nossas portarias, várias. Mas num condomínio, numa empresa, seja onde for, num supermercado, a vigilância, a equipe de proteção é o cartão de visita daquela empresa. E não da empresa de prestação de serviço, da empresa onde está. É o cartão de... A gente tem que olhar as pessoas, primeiro, com muito respeito, óbvio, mas a gente também não pode esquecer da questão negócio. Não podemos esquecer que tudo tem um negócio por trás. Todo contato que as pessoas têm com a segurança é um contato de um potencial consumidor. E se ele for na minha empresa e ele tiver esse contato que não seja adequado, possivelmente na escolha de um produto na gôndola, ele talvez opte por um outro da concorrência. Então, a segurança, ela tem que ter hospitalidade, ela tem que ser... Tratar todo mundo com muito respeito, e sim, ela tem que estar lá com o espírito de servir. E aí eu estava conversando esses dias com o Coronel Luca, um abraço para o Coronel Luca, um cara que eu admiro muito, e a gente estava falando exatamente disso. E se der merda, se der o M, desculpa o francês aqui, vira chave. É igual um disjuntor, né? A pessoa, e não importa o gênero, tem a preparação técnica profissional para atender bem, com muita hospitalidade, mas se precisar usar força, está preparado para fazer. É isso, né? É isso, nada mudou. Mas essa virada de chave, essa cultura, esse embarcar para preparar todo o ambiente, para respeitar a todos que trabalham, isso não é automático e requer ali um pouco de atenção e trabalho. Afinal, como diz o Colete, né, Maggie? Dá trabalho, trabalhar. Sim, sim. Bom, aproveitando que você deu essa deixa para a gente aqui, eu queria perguntar uma coisa. Essa bandeira não é uma bandeira só do Neves. Eu acredito que você tenha conquistado internamente alguns aliados, como a RH, a própria diretoria de RH, enfim. Como é que a tua diretoria enxerga isso hoje? Claro que a gente entende que, cada vez mais, a mulher tem que estar inclusa em vários sistemas, e não só a mulher, toda a questão dos gêneros, né? Tem que estar incluído, a questão dos fóruns preconceitos e racismos e outras coisas. Como que eles enxergaram isso? Porque isso deve ter sido também uma mudança lá dentro de cultura, porque você deve ter tido que fazer essas adaptações, né? Tanto de vestiários e de banheiros, enfim, recolocar tudo isso dentro desse ambiente. Como foi isso? E hoje, na quantidade de colaboradores que você tem, qual é o percentual de mulheres que você tem hoje? Aí você me deu um presente, né? Bom, primeiro, que eu trabalho numa empresa que é uma multinacional. Então, multinacionais têm programas com uma condição, com uma mente mais aberta. É uma multinacional holandesa, né? E que vive, pratica e tem na sua cultura inclusão e diversidade muito forte. A nossa própria empresa tem um compromisso de fazer cinco anos, né? Ou melhor, fazer 50 anos em cinco anos para poder equalizar os gêneros, né? E equalizar todo tipo de inclusão na sociedade. As pessoas se perguntam muito qual a importância da inclusão, né? A importância da inclusão é que quando você tem uma empresa, um serviço, uma prestação de atendimento que está mais focada com toda a sociedade, com toda a inclusão que é possível, que é um retrato, né? É um pequeno retrato da sociedade. As tomadas de decisão são mais rápidas, as tomadas de decisão são melhores e mais alinhadas com o que a sociedade espera, com cultura, com valor, e não de um grupo específico de pessoas. Então, eu não sei exatamente falar de cabeça, mas tem estudos que falam de aumentar o seu potencial de trabalho, as suas entregas e tudo mais. Não é só uma bandeira bonita, é uma necessidade, tá? Não é uma modinha. Isso é importância para o negócio, isso é importância para as empresas, e, acima de tudo, o respeito a toda a sociedade e as pessoas. Então, não é um discurso. Então, isso para a gente aqui foi fácil, não foi muito bacana. O que foi curioso e que foi, assim, muito satisfato... Desculpa, Kelly. Eu ia falar sobre essa curiosidade que aconteceu com a Heineken na pandemia. Eu assisti uma live sua que vocês contrataram uma mulher grávida. E eu queria que você contasse esse caso depois. Eu não sei se ela está assistindo aqui, mas se ela estiver assistindo e se ela quiser contar essa história, a gente chama ela aqui, né? Bem bacana. Não sei se a Elis está aqui assistindo. Elis, se você estiver assistindo, quiser entrar e contar, a gente está fora do protocolo, né? Mas a gente deixa ela contar, né? Porque vai que ela também não queira, né? Mas, enfim, quando a gente levou a condição de estarmos, de fazer inclusão na segurança e tudo mais, e a gente falou, a gente fez um evento, a gente chamou a delegada da Polícia Federal para fazer a entrega simbólica de um colete feminino e todo esse projeto. A nossa vice-presidente, que acompanhou, ela falou assim, uau, né? E aí ela falou uma frase que me marcou muito, né? Ela falou assim, ela recebeu, fez tudo aquilo, foi num auditório com outras áreas, acompanhando tudo mais, e aí ela falou o seguinte, para todo mundo ali, se a segurança fez, nenhuma outra área pode alegar que não consegue. Nossa, uau. E aí eu falei assim, até arrepio. Até arrepio. E eu falei, por quê? Por quê, né? Aquilo me incomodou. Ela falou assim, porque a segurança é uma área que tem esse estigma de militarizada, de masculina, de puta chute, pau, porrada e bomba. E assim, vocês estão quebrando. Qual é o seu percentual? Naquela época, nós estávamos acima do estudo, tá? Sem nenhum trabalho. Nós estávamos com 12, alguma coisa, 12,6, 12,4, qualquer coisa assim. E a gente já estava acima do mercado ali, da média do mercado. Mas aquilo ainda incomodava. Incomodava porque, como falei, eu tenho uma pequena que eu sou apaixonado, e eu quero que o mundo seja mais fácil do que foi para mim, para você, Meg, para você, Kelly, para todos que nos assistem. É o meu legado. E eu falei, a gente vai trabalhar. E naquele momento, a gente colocou no contrato, olha só que absurdo. Nós colocamos no contrato de prestação de serviço que nós deveríamos ter, no mínimo, 30% de mulheres no nosso efetivo. Contrato. Ah, mas, pô, precisa ter contrato? Porque, assim, tinha muitos, muitos colegas, infelizmente, falam assim, ah, puta, onde está no contrato que a gente tem que trocar? Pô, vai mandar uma pessoa embora? Não, não é mandar alguém embora. Chatice, não. Mas, assim, substituições acontecem. O tunovro na terceirização é alta. É alta. E aí, na reposição, a gente quer olhar o turismo feminino. Ok? Ninguém vai forçar uma demissão para isso. Mas, quando houver, a gente quer aproveitar. E aí começaram discussões nesse sentido. A gente colocou no contrato, vai e faz. Bom, hoje, Maggie e Kelly e todos que nos assistem, o nosso percentual de mulheres é de 50,4%. Nossa. Temos mais mulheres do que homens, né? Em toda a estrutura. É. Operacional. Na equipe de gestão, que somos em 18, lá gestores, que a gente chama de staff, ainda, esse número ainda não chegou no meio a meio, né? Ainda tem um bom trabalho a fazer. Mas são indicadores que, para a nossa área, todo mês, quando a gente tem as nossas reuniões de governança, esse indicador é apresentado como todos os outros. Indicadores de incidentes, de ocorrências, de roubos, de furto, lá, lá. E o indicador de inclusão e diversidade. Como é que nós estamos? Como é que a gente está trabalhando isso? Porque, se você não colocar farol nisso, a operação te atropela e, sinceramente, as empresas vão no mais fácil. O que é o mais fácil? O currículo que está lá disponível. E aí, a mulher, né, não tem a sua oportunidade. A mesma oportunidade. É isso. Muito bem, cara. Parabéns. Elis está aqui, vamos lá. Posso chamar a Elis? Pode. Aí, se ela quiser contar, ela conta, que eu não quero passar de fofoqueiro aqui, hein? Eu acho que nós vamos ter que chamar ela para fazer uma nova. Uma live. Já estamos a oito e vinte e cinco. Então... Ah, já falta cinco para ela. Mas eu quero sim, quero que ela fale sim, eu acho super importante. Não é só o caso dela, a gente tem outros casos de mulheres que também foram contratadas grávidas e estavam no processo seletivo, né? E, se eu não me engano, a Elis passou no processo também, né? Ela não sabia. É, a live está acabando aqui, eu não sei se ela vai conseguir. Até mandei o link para ela, se ela quiser, de repente, entrar e dar um oi para todo mundo. É uma pessoa que a gente tem muito... Eu, particularmente, tenho muito respeito pelo que a Elis... Ela trabalha na sua equipe? Trabalha na nossa equipe lá. Mas a Elis, ela participou de um processo, era um processo às escuras, assim, o processo seletivo da Heineken, ele é muito intenso. Ele tem cinco, seis etapas, qualquer coisa assim. E ela foi indo, foi indo, foi indo, e aí, quando chegou na etapa de uma entrevista, ela para o recrutador, eu não estava ainda, não sabíamos nem quem era. Olha, a Elis entrou aí. Oi, Elis! Queridíssima! Oi, Elis! Bem-vinda! Eu adoro quando acontece isso, é muito bom, né? Essas surpresas para a gente. Muito bom. Tá bom. Elis é uma queridíssima. Oi, Elis! Oi, seja bem-vinda! Elis, seja bem-vinda! Essa ninguém sabia, mas estava contando aqui um pouco do seu processo, mas a Meg já pediu o seu contato, você vai fazer uma live aqui com essas duas queridíssimas. E aí, o processo dela, estava ainda com o recrutador, né, Elis? Depois, se eu estiver errando aqui, você me... Aí, a Elis falou, mas eu tenho um ponto aqui, eu estou grávida. E aí, o recrutador, que tinha lá cinco, quatro, sei lá, currículos, falou, num dia ele tinha quatro, no dia seguinte ele tinha três, sabe? Ou num dia ele tinha cinco, num dia seguinte ele tinha quatro. Eu falei, não tinha cinco? Não, mas é que essa pessoa aqui está grávida. E? Qual é o problema, né? E aí, a Elis continuou o processo e não foi fácil, né, Elis? Não aliviou nada e, de fato, a Elis era a melhor opção que tinha. O único ponto é que ela levou um pouquinho de tempo para começar, né, Elis? A começar a jogar. Mas a gente acompanhou a Duda, né? E já entrou com brinde, né? Ela já veio de brinde. Já veio com brinde. Seja bem-vinda, Elis. Muito obrigada. E essa é a nossa gestora de segurança. Bacana, Elis. Mas nós vamos marcar uma nova live para você falar. A gente, infelizmente, está terminando essa, mas é um prazer te conhecer. Obrigada. Eu sei que você representa aí a força da mulher, né, da área de segurança dentro da Heineken. E é um orgulho muito grande para todas nós que estamos aqui. Então, vamos ter a oportunidade de conversar com você, né, e poder falar um pouco mais. Mas agora a gente precisa praticamente finalizar aqui, mas a gente vai fazer um sorteio do livro do Roberto Coletti, do nosso amigo, né? Gente, eu não tenho o nome do livro, a gente não tem o livro ainda, é impresso, não tem nada. Quer dizer, eu estou prometendo algo que vai acontecer, vai se materializar. Nós aqui somos as pessoas que foram contempladas a ganhar esse livro. eu, Neves e Kelly, né? E nós queremos fazer uma pergunta para vocês e o primeiro que responder no chat vai ganhar esse livro. Antes da gente fazer essa pergunta, só te contar mais uma, né? Da força da mulher. Eu preciso contar essa, Elisa. Eu falei, conta ou não conta? Eu tenho que contar essa. Eu falei para essa moça aqui, eu falei, Elisa, é o seguinte, você tem que viver a operação, eu acredito muito nisso, sabe? Você tem que viver a operação, você tem que sentir a operação. Ela falou assim, tá bom, mas o que é isso? Falei, meu, você tem que ir lá, se enfiar na rota, conhecer o entregador para a gente poder fazer segurança, a gente tem que entender para atender, né? Aí ela, tá bom. Então, adivinha, Maggie, quem foi da equipe que essa semana se trajou, né? Se uniformizou de ajudante e foi bater caixa entregando no mercado com uma equipe lá, a Elisa, né? Nossa, que bacana! Ela teve essa experiência incrível batendo caixa ali, sentindo a operação. Então, assim, não tem esse negócio de sexo frágil, não. Não tem nada disso, não. Quem quer, faz. E eu, Elisa, eu te falei ontem que orgulho ter você, ter profissional como você no nosso time, né? É diferente, Maggie, é diferente, é propósito, né? Não é só isso. poder estar nesse time aí e compartilhar as experiências com vocês. Muito bom, Elisa, muito bom. E você fica na fábrica também? Qual unidade você está ficando? Eu fico na regional São Paulo. Ah, em São Paulo. Eu também vou até Itu. Tá. O Neves tem Itu, né, Neves? Isso. Eu fico na maior parte em Itu. A Elisa, ela cuida de um grupo de operações. Bacana, isso é legal. Ela faz parte da liderança também, né? Ela é do staff. Ela é do staff. E aonde tem degustação? É no Itu? Aí você fala com a Elisa. Esse negócio é com ela. Muito bem, muito bem. Muito bem. E aí, vamos lá? Vamos lá. Tá contigo, Maggie. Então, tá bom. Então, nós vamos lançar aqui. Vamos ver. Quantas pessoas nós temos aí na live? E agora, Maggie? Ó, 32 pessoas. Eu vou falar, então, a pergunta. E o primeiro que responder... A Elisângela não pode participar, porque ela tá aqui, ela sabe. E ela não vale, hein? O primeiro que responder vai levar o livro do Colete, tá bom? E a pergunta é... E a pergunta é... Qual é o nome da filha do Neves? Um, dois, três, já? A voz do além. Então, de novo, como é que se chama a linda menina filha do nosso amigo Neves? Você quase falou o nome. Quase, quase. Quase. Eu enrolei a Elisângela. Eu vi. Vamos, gente. Respondendo aí. Quero ver. Ih, tá todo mundo procurando no Instagram, no Facebook. Gente, ninguém respondeu. Milena, Milena. Milena, ganhou. Ganhou, Milena. Da onde você é, Milena? Ela é de ponta grossa, Milena. É mesmo? Trabalha com você também, Neves? Trabalha. Trabalha lá na fábrica. Mas a regra é clara, né? Ganhou o livro do Colete. Não tem problema. Aliás, o nosso time aqui de security é um time apaixonado pelo Colete. Colete deu uma aula pra gente. Aliás, tá rolando agora o movimento 5 para 5, nesse mesmo horário, do Network Infinito. E o nosso time aqui, ele é apaixonado pelo Colete, né? Ó, eu tinha que ter proibido o povo da Hanequim de escrever, porque tá tudo escrevendo. Ô, Buio, não foi dessa vez, Buio. Ele mandou um monte de coraçãozinho. Era pra ser seu, Buio, mas você não foi rápido, entendeu? O professor Tianes mandou um beijo pra Elisângela. Professor Tianes, uma fera aqui. Quanta gente boa. E olha, não preciso nem reforçar isso aqui. Batemos o perda zero, né? De novo. Assim, puta, pra que existe o Osawa? Tem jeito. Ó, já deu... Quem estiver aqui, continua deixando o seu like. Já deu 57. Eu quero chegar pelo menos nos 60, vai. Quem não deixou o like, deixa o seu like. Aí a gente vai bater o perda zero. Deixa o seu like pra Elis, uma pessoa incrível. E aí, Elis? Você estava acompanhando aqui o nosso bate-papo. Inclusão feminina na Heineken acontece, Elis? Com certeza, acontece. Acontece. Quando eu cheguei na operação e vi as mulheres, fiquei bem feliz. Bem feliz. A gente tem mais mulheres na nossa operação do que homens. Que bom, né? Isso é muito importante pra nós também. Mas, gente, ó, já batemos 61. Obrigada, time. Esse time é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Meg, eu tô com números aqui, só pra gente finalizar. 60% das empresas não possuem mulheres no conselho de administração. É uma coisa que a gente tem que ir lá e batalhar um pouquinho mais. 2.126. 5% dos cargos serão da diretoria executiva de mulheres. Olha quanto tempo vai levar isso ainda, né? Pra gente ser da diretoria. 2.085. 2.085. As mulheres vão ganhar o mesmo que os homens. Tá chegando, tá chegando. Mas, sim. Até lá eu já era, já. Até lá eu já empacotei. Já tô lá no... Já virei luz. Já virei luz, né, Neves? Até lá eu não dá, não. Nem queremos estar aqui, né? Muito bem. Nem queremos. Não, não quero. Quero viver de luz. Quero ser luz. É isso. Bom, eu quero muito te agradecer aqui, né, com você, como sempre, sendo muito generoso. E não era pra ser diferente. Essa live foi muito especial, né, pra nós. Mas, realmente, no começo, a gente se emociona, fica eufórica, fica todo mundo empolgado, né? Mas é tudo com relação a essa energia que você passa pra gente, né? Então, eu quero aqui te agradecer muito por essa live. Elisângela, parabéns. Eu tô muito feliz de você estar aqui com a gente também. Nós vamos marcar uma live só com você, pra gente falar um pouco da sua história, da sua trajetória. Mas, hoje, realmente, a nossa estrela, né, se chama Antônio Neves. Eu não poderia deixar de te agradecer. Quero mandar um beijão pra Rô, mandar um beijão pra Bia, que estão aí do outro lado também nos assistindo. Eu tenho um carinho especial, geralmente, pela família, porque, como a gente constrói, né, na nossa família, não só a parte de carreira profissional, mas também a família. Então, muito obrigada mais uma vez. E obrigada a você que tá aí, do outro lado da telinha também, né, do chat aqui com a gente. Hoje foi muito legal mesmo. Irmã, beijo pra você também. Beijo. Eu tenho uma admiração muito grande pelo Neves, assim, desde quando eu conheci o pessoal do Tacada de México, eu comecei lá, foi lá que eu iniciei chegar até aqui. E eu, a energia que vocês têm, assim, me impressiona muito. E a gente tá ali, né, Meg? Tentando ir junto deles e não desentrar também. Nós estamos ainda atrás. Nós estamos correndo junto. E a gente tem muito, muito carinho com vocês, assim, você e o Colete. E a gente, é nítido o que você faz com a sua equipe, com o seu time, com a valorização de pessoas, né, que é a nossa essência, né? São as pessoas. Não tem jeito. Obrigada. É, Meg, obrigado pela oportunidade. Nem sempre são flores. A gente briga bastante, né, Elis? Nem sempre tudo dá certo, né? Mas isso faz parte do aprendizado. Mas você vê, ó, um time alinhado, né? Todo mundo de verde. Até Elis, que entrou no queima-roupa, que tá de verde também, né? Alinhadíssimo. Mas nem tudo são flores. Mas o que não pode faltar é o respeito. Isso não pode faltar. Então, a gente briga, a gente se emociona, a gente comemora junto, chora junto, mas o respeito não pode faltar. Isso é o primordial, né? E isso eu acho que a gente faz muito bem e bem feito. É um propósito, não é só salário, não é só uma posição. E a gente tenta tentar contaminar, né, no bom sentido, as pessoas pra que a gente tenha esse olhar um pouco mais inclusivo, diverso, e quem sabe até um mundo melhor. Não sei se a gente vai estar lá, mas eu quero que as pessoas registrem e a gente marque o nosso legado. Então, muito obrigado, meninas. E Elis, te chamei, coloquei numa fria, né, Elis? Eu nem sabia o que era. Eu falei, chamei no chat, ela aceitou. Meu, meu time é muito doido. Meu time vem com as roubadas comigo, que é incrível. Gratidão, Elis. E, ó, eu vou passar o seu contato pra essas duas aqui. Pode passar. A sua live vai ser incrível. Vai ser. A joia. Eu que agradeço, pessoal. Obrigada. Beijo. Beijo. Tchau. 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 Beijo, beijo. 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 Beijo.